O governo pede que mais de 400 contas sejam removidas por apologia a ataques em escolas. O Ministério da Justiça está pedindo a remoção de mais de 400 contas no Twitter após os ataques em escolas. No sábado, o ministro Flávio Dino, chefe da pasta, publicou em seu Twitter que pediu a remoção de 270 contas que vinculam hashtags de apoio aos crimes. Já no domingo, Dino informou que foi pedido a remoção de mais de 160 contas no Twitter e 3 no TikTok. Ainda segundo o ministro, os autores das publicações que promovem uma idolatria aos ataques estão sendo investigados. Foram cumpridos mandatos de busca e apreensão, no qual sete armas foram apreendidas e um suspeito foi preso. Desde o ataque à escola em São Paulo, seguido do ataque à creche em Blumenau, as ameaças aos crimes desse tipo cresceram nas redes sociais. Esse foi mais um WebNews. Até amanhã!